Olá meninas e meninos, muito bem-vindos, quero agradecer, primeiro agradecer a Deus, tá? E segundo a todas vocês que são inscritas aqui no canal, já estamos chegando a 38 mil, estamos com 37, 200 e alguma coisa, ou 300, alguma coisa assim, mas eu acho que esse mês a gente chega aos 38, se Deus quiser e Ele quer, tá? E meninas, eu quero agradecer muito pelo carinho das pessoas que me chamam no WhatsApp, falam, poxa Celeste, olha só, o meu trabalho eu consegui com o teu vídeo, nossa, eu fico feliz demais, gente, muito, muito, vocês não imaginam a alegria que eu fico, tá? É, bom, vamos mudar de assunto, senão daqui a pouco começo a chorar aqui. Olha meninas, ó, vou fazer esse modelinho e vou fazer outros modelinhos de laço, só com detalhes, que vão trocando os detalhes e fica totalmente diferente, né? A gente fazia aquele de uma cor só, tô fazendo desse, vou vir com outros modelinhos. Outra coisa, você já tá inscrita, ontem eu estava vendo meu canal 70, você sabe o que é 70% das pessoas que veem meu canal, meus vídeos, não é inscrito no canal. Meninas, não faça isso não, você entrou, você gostou, ah, é o vídeo da Celeste, vou lá ver, mas por favor, se inscreva, me ajuda muito, 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 muito. E o like. Meninas, então vou esperar vocês irem aqui embaixo, se inscreva, clique no sininho pra ativar as notificações e clica no like, assim, o dedinho assim, vou esperar. 4, 3, 2, 1. Pronto, já deu tempo. Olha como é rápido, é só clicar e tchum. Mas você vê, se você se inscreveu, do lado já vai aparecer o sininho, aí você clica, pronto. Ficou, tipo, vibrando, tá tudo certo, tá? Vamos aprender esse. E outra coisa, os meus vídeos todos, quando eu acabo de postar aqui no YouTube, eu boto lá no meu blog. Você não tá encontrando aqui? Vai lá no meu blog, você vai ver todos os modelos. Ó, vou deixar o meu blog aqui em cima. Nossa, eu nunca sei onde é que é. Vou deixar o link aqui em cima, tá certo? E vamos lá, porque eu acho que eu já... Gente, peraí. A Jo vende pérolas. Vou deixar o contato dela aqui embaixo. Da Ruth, que vende chinelos. E todos os meus contatos. Eu vendo as mantas prontas. Eu não vendo pérola. Eu só vendo as mantas prontas. Quem vende pérolas é a Jo. Vai aqui embaixo, pega meu contato. Pode me chamar. Tem meu Facebook. Tem meu grupo no Facebook. Tem meu Vigo Vídeo. Você já viu o aplicativo Vigo Vídeo? São vídeos curtinhos, de 14 segundos. E que você vai ganhando flames. E ainda recebe por isso. Vai lá. Quando você ver, entra aí no meu Vigo Vídeo. Me segue. E vamos lá ver os videozinhos que eu posto lá. Olha, gente. Vamos lá aprender? Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Bom, meninas. Nós vamos precisar de pérolas 6. De duas cores diferentes, tá? Aqui eu estou usando a cor pérola e rosa, salmão. É um rosa puxado para o salmão. Nylon 40. Então, manta de strassi. Aqui eu já corto um monte delas, que eu faço muito laço, né? Que eu vendo eles. Então, faço muitos. Então, vamos lá. Coloquei mais ou menos, olha, quase um metro de linha, uns 50 centímetros, tá? Então, nós vamos começar, ó. Vamos começar com a rosa. Vou colocar uma rosa e vou transpassar. Vou juntar as duas agulhas, puxei, ficou assim. Vou colocar mais uma rosa, vou transpassar. Duas rosas, agora a terceira rosa e mais uma rosa. Quatro rosas, assim. Aí você puxa, puxa, vai ficar assim, tá? Aí agora vamos na branca. Vou botar um. Duas. É sempre assim, bota e transpassa. Duas. Duas. Três. E quatro. Então, a gente passou. Certo? Puxa. Aí você vem aqui, ajeita ele direitinho, olha. Vai ficar quatro rosas e quatro brancas. E aqui eu vou pegar uma branca. Vou colocar. Não vou transpassar. Não vou transpassar. Certo? Aí eu venho aqui, dou um nó. E mais um nó. E mais um nó. Ficou assim, certo? Os dois nais ficaram desse lado. Eu vou puxar um pro outro lado. Vou passar por dentro dessa pérola. Vou passar por dentro dessa pérola e puxar. Aí aqui, eu vou pegar uma branca, tá? Que eu tô na branca. Vou pegar aqui, ó. No primeiro ponto, eu vou pegar duas brancas. No primeiro ponto, duas brancas. Vou contar uma, duas. Na segunda laçada, eu vou entrar. Entrei. Vou voltar na última pérola aqui, ó. Vou voltar aqui pra cima. Vou puxar. Ela encaixa aqui. Agora eu vou colocar mais uma branca. Vou na próxima laçada. Entro. Peraí que ela deu um nó aqui. Ó. Vem na próxima laçada, eu entro. E volto nela. Tá? Mais uma branca. Vou passar na próxima laçada. E volto por dentro dela. Ó. Aqui no primeira carreira, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Na segunda, vai ser quatro brancas. E a rosa vai continuar as quatro, tá? Aí eu venho e coloco uma rosa. Já coloquei quatro brancas. Agora eu vou completar com rosa. Vem na próxima laçada. E volto nela. Vou colocar mais uma rosa. Entro na próxima laçada. E volto nela. Mais uma rosa. Entro na próxima laçada. E volto nela. Mais uma rosa. Entro na próxima laçada. Na última aqui, né? E volto nela. Fiz a minha segunda carreira, tá? Agora eu vou voltar. É rosa. Vou colocar duas rosas. Pra começar a próxima carreira. Uma. Duas rosas. Aí eu vou contar. Primeira, segunda. Na segunda laçada eu entro. E volto na última pérola. A rosa sempre vai ser quatro. Entro na próxima. Pego mais uma rosa. Entro na próxima laçada. E volto na pérola. Vou botar mais uma rosa, que já tem três. Vai ser a quarta. Entro na próxima laçada. E volto. E volto. Agora. Vamos colocar. Já coloquei quatro rosa. Agora eu vou completar com branca. Uma. Passo pela próxima. E volto nela. Desculpa. Mais uma. Volto. Passo aqui na laçada. E volto nela. Mais uma. Branca. Entro na próxima laçada. E volto nela. Ó. Então nós temos, ó. Cinco. Quatro. Três. A branca é que diminui. A rosa sempre vai ser a mesma quantidade. Agora eu vou na branca. Vou botar uma. Duas. Nessa tem três. Aí eu conto uma. Duas. Na segunda laçada eu entro. E subo. Nessa carreira é só duas. Que essa aqui tem três. Essa aqui vai ser só duas brancas. Agora eu já vou botar a rosa. Próxima laçada. E subo. 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 Tá? agora vou fazer a próxima carreira, aqui é com a rosa, 1, 2, primeiro conto é sempre com duas pérolas, vou contar 1, 2, na segunda laçada eu entro e passo por dentro da última pérola, mais uma rosa, passo na próxima laçada e volto na pérola. Mais uma rosa, próxima laçada e volto nela, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, agora vai ser branca, próxima laçada e volto nela, aqui ó, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, então aqui nessa não vai ter nenhuma branca, é só rosa, então vou colocar 2 rosas, conto 1, 2, na segunda laçada eu entro, volto na última pérola, boto mais uma rosa, próxima laçada, próxima laçada e volto na pérola, mais uma rosa, próxima laçada e volto, tá? Agora vai ser só rosa, agora vai ser só rosa, porque já acabou, aqui não tem mais branca, então ó, 1, 2, rosa, próxima laçada, sobe e volta, mais uma rosa, próxima laçada e volta, aqui já deu 3, agora aqui vai ser 1, 2, na segunda laçada, entra e volta, ó, aqui nós já fizemos metade, aí a gente vai pegar esse outro nylon que ficou aqui e vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer e já volto, aqui menina, já fiz desse lado aqui, tá vendo? Agora eu vou dobrar ele aqui, ó, dobrou. Eu geralmente eu boto mais nylon, aqui eu botei pouco, mas não tem problema, porque no outro lado, vocês botem maior no outro lado, ó, vem aqui, faz só isso aqui, cruza aqui, tá vendo? Até o outro nylon, só faz esse cruzamento aqui, pros dois nylon, tá aqui, e você poder, ó, dá um nó, 1, 2, aperta, aqui esse nylon vai entrar aqui por dentro da pérola, tá? Aqui, você vai fazer duas partes dessas, ó, eu já fiz aqui, não, iguaizinhas, ó, iguaizinhas, esse nylon aqui foi maior, eu devo ter colocado 1,10m, por aí, aí tá vendo, ó, você vai pegar as duas partes brancas e deixa pra cima, vai juntar aqui assim, aí você junta e segura os dois. Aí, aí você vem, ó, vamos dar uma costurada aqui nele, passa aqui, passa aqui, passa aqui, vai dando umas voltas aqui pra unir eles. Aí, quando tiver assim, você puxa bem, e vai dando volta aqui, até ele ficar bem seguro. Aí, eu vou vir com outro nylon aqui, vou subir, e vou aqui, ó, dou um nó, e dou um, duas voltas, pra dar um nó bem firme. Essa ponta que tá menor aqui, ó, tá vendo? Essa ponta que tá menor, eu já vou eliminar ela. Passei por dentro da pérola aqui, ó, e já eliminei. Agora, eu vou pegar ela, ó, ajeito direitinho, vou pegar a manta de estraço. Qual a medida da manta de estraço? Você pega, corta uma tira grande, e vem aqui, você mede, ó, o meu já fica certinho, tá vendo? Ó, aí você vem aqui, passa nessa primeira coisa aqui, ó, passa nesse aqui, e ó, vamos unir. Aqui você não puxe muito, tá? Porque essa manta de estraço, se você puxar com muita raiva, muita vontade, muito, muito, ela rasga, claro, né? É de silicone, e ela vai rasgar. Ó, aí você vem, dá mais um pontinho, e vai ajeitando ela aqui, ó. Depois vem desse lado. Então, as coisas tem que ser feitas com carinho, pra poderem ficar bem feitas, ó. Tá vendo? Nem parece a emenda. Aí você vem aqui, ó. Deixa eu puxar mais esse sinal daqui. Aí eu venho, ó, volto aqui, ó, pra dar um ó. Ó, fiz isso, vou sumir com o nylon aqui, ó. Em qualquer lugar aqui que você veja, que dê pra esconder. Cuidado só pra não acontecer isso aqui, o nylon. Passar aqui por cima, ó, você tira pra ele encaixar aqui embaixo. Encaixou. E corta o nylon que sobrou. E prontinho, meninas. Aí aqui a tira eu faço rosinha, pra acompanhar. Tá certo? Meninas, muito obrigada pelo seu carinho, pelo... Nossa, eu não sei nem como retribuir tudo que eu tenho recebido de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. E não esquece meu up aí nos comentários. Beijo, beijo, beijos. Beijo, beijo. Beijo. Beijo.